Agora de gameplay. Agora tá na hora de rushizada. Pimp, essas reuniões eram com a sua namorada? Não, não era, irmão. Na época que eu comecei de reunião, ela tava viajando, mano. Nada a ver, tio. Aqui furou o meme, né, mano? Pimp, ontem eu tive uma reunião com o Caio. Hoje, eu tenho pizza com a família, que é aniversário do meu tio. Pimp, pimenta namorando é um Pimp, pimenta mais feliz, um Pimp, pimenta mais engraçado. Vocês são muito ciumentos. Só com o Yoda. Ah, mas o Yoda não me trata do jeito que eu queria. Eu gosto dele, eu acho que ele gosta de mim e tal, mas, poxa, não é um... Ele vai lá com o Jukes. Não tem mensagem, nada de bom dia, boa tarde. Eita porra. Ué! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Os ataques difíceis causam um sangramento sem inimigo. Ativo o próximo ataque básico. Ué, não tem mais aquela marca que carrega? Mano, what the fuck, velho? Ah, mano, o que os caras mudam? Eu fiz do nada, velho, nem avisa. Porra, eu não sabia, mano, que tinham mudado o boneco, velho. Ah, vai tomar um pau nessa lane, velho. Ou não, né? Ah, eu fiz antigo, o W fica ativado. Ah, mano. Ah, o cara me fudeu já, mano. Ah, velho, vai tomar no cu, velho. Que raiva dessa porra, desse jogo. Nossa, tô falando muito palavrão. Ah, velho, olha isso, mano. Babaca. Ué, ele me acertou o quê, mano? Mano, eu tô muito puto, velho. Ah, ah! Ah, velho! Ah, caralho! Porra! Ah, velho. Ah, morreu. Ah, velho. Prepara pra mamar, que tu vai mamar agora. Vai apanhar muito, velho. Vai apanhar muito. Tá fudido, velho. Agora que eu voltei pro jogo, meu time começa a trollar, velho. Alô, bobão. Vai morrer oitenta e nove vezes. Oitenta e nove vezes. Vai, bobão. Morre aí você também, seu otário. Vlad sem pai. Agora é um Vlad sem vida. Muda o nick. Nossa, eu ainda tô jogando mal, hein, mano. Caralho, mas esse Fizz antigo é... Caralho, é muito melhor que o Fizz novo. O Fizz novo que, na verdade, é o antigo. É... É... KKKKJ. Agora o bagulho ficou doido, meu parceiro. A minha não foi boa, mas a sua, meu parceiro. A minha não foi boa, mas a sua, meu parceiro. E aí morri Olha a moral esse fiz novo que eu fiz antigo Eita Eita E aí E aí E aí E aí KKKJ Um dia a gente tiltado e no outro a gente tilta KKKJ Não vou ser estúpido Eu vou ser aquele oponente elegante na vitória E saliente na derrota Agora entendi porque o Yoda tava jogando bem Com essa porra aqui ontem mano O herói tá mal broken Voltar a ser o antigo, o antigo é bem melhor que o novo Quando a Riot soltar o Master e a play de novo Aí Pog e Champ Rrrrrrrr KKKJ 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 Fizz é o herói mais broken do jogo Nossa esse fiz antigo é muito bom mano Dá mais dano Falta um enchei de CDR agora Nossa Nossa eu não consegui dar o E Puta se eu dou Eu matava o Lee ainda Pra dar o CDR Rocket Zata Não rapaziada Vamos de liguezada Olha lá Olha lá Como eu vou Cadê Não tem uma killzinha aqui Um filezinho Ah vai tomar no cu mano Ah velho Ah velho Voar de counter mano Ameleia Olha lá Olha lá Como eu vou Mano Que porra foi essa Mano Tô muito tristonho O cara caiu comigo Mano KKKJ Bom na moral Deixa esse blue aí Deixar humildo Existem dois tipos de pessoas no mundo As que dão sub E as que deixou um blue Ambas são humildes Olha lá Olha lá Big da big da big da big wave Quem é o bobo que vai formar É o Yas Quer ver Ih tem um Varus Joguei mal Mas joguei bem Ah Não tem o Zonias Ai caralho Achei que ia dar mais dano nele Mano Caralho Viado Esse cara aí Ele tá Mano Ele tem Caralho Tá tanque pra caralho Vai bad Hum Vai dar merda Vai dar bom Não Vai dar merda Já deu merda Caralho Viado Troraram Eles troraram Gente Eu preciso matar o Varus Ou o Lessin Sabe por que eu fico puto mano Ele não toma dano mano Caralho Caralho Chegou chegando Meu parceiro Ser game desafiante é fácil Quero ver casar teu filho Ser game desafiante pai Caralho mano Calma aí que eu ainda tenho 21 anos de idade Né meu parceiro Mas eu consigo 21 É 21 Ah mas o pato papão não é challenger Vários novo apresentador da fábrica de monstros Convidado especial fiz Lol Fiz nada Mas joguei muito Eu não fiz absolutamente nada Mas esse nada Ajudou pra caralho Na moral Esse fiz novo é muito foda Velho Novo não O antigo O antigo era muito mais foda que o novo mano Mas seria AP mano Era o herói mais da hora do jogo mano O Graves a descer Trolei Trolei pra eu matar um cara mó fraco velho Meu time vai perder isso Vai nada Esse cara é bom GG 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 W Pim Pimenta Valeu Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí Ah eu acho que é legal aqui Mas você tem que fazer Deixa eu ver Instalar os jogos que os caras querem Ver propaganda Alguma parada assim